Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Gosta de samba, de roda Porque é batido na palma da mão Mexe e remeche as cadeiras A gente balança o meu coração Será que vem de aruanda? Seu perfume é de lavanda Será que ela usa as figas de guiné? Será que essa nega tem samba no pé? É, como é? 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 É, como é?